E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Calchioli, alguns de vocês eu já conheço provavelmente, outros acho que estão chegando na primeira vez, então sejam todos muito bem-vindos. Eu fui enguído da missão de fazer esse primeiro vídeo para os nossos perfis do Instagram, então essa vai ser a primeira contribuição minha aqui para a gente compartilhar algumas outras ideias, a gente gosta muito de fazer isso presencialmente lá no nosso espaço, tanto da Winehouse quanto da Zahio lá no Itaim, mas agora a gente vai intensificar esse contato por aqui, durante esse período de quarentena vamos todos ficar mais reclusos em casa, mas a gente não precisa ficar distante por causa disso. Então, prazer recebê-los, a gente fez algumas enquetezinhas no feed, no stories, pra saber o que vocês queriam ouvir a gente comentar. Nisso saiu a ideia desse primeiro vídeo, que é falar um pouquinho, aproveitando que a gente tá em casa, aproveitando que a gente tá com a família, falar um pouquinho sobre vinho na tela, vinho não só em cinema, mas também em série, em documentário e tudo mais, e coisas que a gente pode aproveitar pra ver. Algumas delas provavelmente vocês já conhecem, eu fiz um levantamento de algumas, infelizmente até por causa do tempo, a gente vai acabar reduzindo e dando 3 ou 4 indicações. Se vocês gostarem, a gente pode continuar e fazer mais algumas edições desse quadro aqui, tá bom? Então, o primeiro vinho que eu gostaria de comentar, o primeiro filme, na verdade, que eu gostaria de comentar, é O Mundo Ouvino. O Mundo Ouvino é um documentário, né, de 2005, e eu acho muito legal falar sobre ele, principalmente porque ele, basicamente, o primeiro filme, o primeiro documentário sobre vinhos que a gente conhece, ou se você der uma pesquisada rapidinho na internet, normalmente ele aparece, porque ele foi o primeiro que ficou bastante importante, bem grande. Conta uma história muito interessante, tem um diretor, que é o Jonathan Noster, que é um cara que é Sommelier também, então a gente já consegue ter uma visão um pouquinho diferente sobre vinhos, e mostra um pouco a diferença, o antagonismo dos grandes produtores, dos grandes players do mercado, que fazem vinho buscando só lucro. E os pequenos produtores em diversos países, principalmente França, Itália e também alguma coisa aqui na Argentina também. É um filme que eu gosto bastante, não, um documentário que eu curto bastante, e acho especialmente porque foi um dos, se não o primeiro, que eu também assisti quando comecei a me dedicar um pouquinho mais no mundo do vinho. O segundo que eu queria mostrar pra vocês, e que eu espero que vocês gostem, na verdade é quase que três dentro da mesma indicação. É um filme que se chama Som, tá? S-O-M-M. Ele é uma inflexão, né, de Sommelier. De 2013, o primeiro filme, e a ideia dele é mostrar literalmente o dia-a-dia de quatro candidatos postulantes a uma vaga do Marcel Somelier, a ganharem esse título, que é uma dessas maiores altaquias que a gente tem no mundo do vinho. E o grau de exigência que esses caras têm, tanto em conhecimento prático, principalmente em conhecimento técnico, em todas as áreas que permeiam o vinho, é muito grande e mostra literalmente o quanto eles têm que se dedicar, o quão difícil é chegar nesse título e o quanto você precisa se dedicar pra conseguir chegar nesse nível de conhecimento. Na sequência tem o Som 2, que aí já é um pouquinho mais focado em produção. Aí voltam alguns desses candidatos pra começar a falar um pouco mais sobre produção de vinho, sobre toda a fase de produção, desde os vinhedos até, obviamente, o engarrafamento, mas em diferentes regiões, em diferentes lugares do mundo, em zonas produtoras diferentes, e com entrevistas de produtores contando um pouquinho da relação deles não só com o vinho, mas com a terra principalmente. Esse eu acho bem legal, ele tem um tom um pouco mais tranquilo, mais bonito, inclusive o primeiro que é muito focado naquela competição e no lado humano dos caras que tem que deixar um pouco a vida de lado pra tentar a vaga, perdão, pra conseguir o título de Master Sommelier. E depois, há pouco tempo, eu vim descobrir que tem um 3. Esse foi um pouquinho menos divulgado, mas ele é de 2018, se eu não estiver enganado, e a ideia dele é literalmente falar um pouco mais sobre o mercado do vinho, o quão grande ele é, o quão importante ele ficou, mostrar alguns dos principais nomes, principalmente de crítica, inclusive ele acaba chamando alguns críticos importantes, dois deles vale a pena a gente comentar. Um é a Jensis Robinson, primeira Master Offline, que também é um desses cargos, um desses títulos super importantes no mundo do vinho, e o outro é o Steven Spurrier, que inclusive eu vou falar daqui a pouquinho na próxima indicação. E mostram eles provando alguns vinhos excepcionais, e também um outro grupo provando esses mesmos vinhos e vendo como é que é, ou pelo menos mostrando pro pessoal que não tá tão acostumado como é que funciona essa brincadeira que a gente gosta tanto de degustar vinhos das cegas. E a terceira indicação, eu acabei de comentar sobre o Steven Spurrier. Ele é um desses críticos mais importantes, mais famosos na história do vinho, ele é diretor da Decanter, que é provavelmente a principal publicação, a principal revista sobre o mesmo mundo, uma publicação inglesa, ele é inglês também. E o filme chama Bottle Shock, e conta a história do jogamento de Paris, que foi um evento que acabou ficando conhecido por esse nome, justamente porque conta a história do Steven Spurrier, que ele é um inglês, ele tinha uma loja lá em Paris, e ele vai fazer uma visita aos Estados Unidos pra conhecer o que os americanos estavam fazendo de vinho na época, nos anos 70. E ele fica muito impressionado com a qualidade dos produtos de lá. Acaba trazendo algumas outras coisas de volta na viagem pra Europa, começa a fazer literalmente essa ponte entre os países. E pra promover um pouquinho do que ele conheceu lá, ele tenta fazer uma degustação a cegas, e ele promove esse evento justamente botando em comparação os vinhos norte-americanos do final dos anos 70 com os grandes vinhos já renomados de Bordeaux, tudo a cegas, com os grandes críticos da época. E o que acontece no resultado lá, no final, é que os vinhos americanos acabaram ganhando, tanto tinto quanto branco. Então o filme conta essa história, inclusive ele é protagonizado pelo Alan Rickman, que é um ator muito conhecido, vocês já devem ter visto coisa com ele. Esse provavelmente deve ser o estilo de filme mais fácil pra você trazer a família pra assistir, mesmo que não tá acostumada a tomar vinho, vai se interessar pelo assunto, porque eles deram uma romantizada, é um filme mais voltado pra Hollywood, então tem historinhas por trás que deixam mais tranquilo, não fala só de vinho, então eu acho que é a indicação mais interessante que tem. E um dos vinhos muito conhecidos lá, e que acabou ganhando fama, foi um vinho do Chateau Montelena, que era um branco, um chardonnay, barricado, com muita madeira, e muito conhecido pelo estilo de produção de vinhos brancos lá dos Estados Unidos. Eu aqui não tenho nenhum vinho estadunidense, nenhum vinho branco de lá, mas eu tenho um vinho branco de Chardonnay e um vinho branco com barrica, que provavelmente vocês conheçam, então pra quem não conhece, queria mostrar pra vocês. Enquentro Routini, então Routini é o nome do produtor, produtor argentino, aqui de Mendoza, produtor centenário já, já faz vinhos na Argentina desde 1885. Essa linha aqui é uma linha exclusiva da Routini, a Routini, as árvores já trabalham há muito tempo, já é um produtor muito conhecido, mas essa linha Enquentro da Routini você só tem na Winehouse Club. A linha conta com três vinhos, o Chardonnay, um Cabernet e um Malbec, todos com madeira, e esse aqui não foge à regra. Tem um pouco de tempo em Carvalho, tem uns seis, sete meses em madeira, então já é um Chardonnay com um pouco mais estrutura, mas consegue manter o frescuro justamente por causa da região dentro de Mendoza, de onde ele vem, lá do Vale Duco. Então, queria terminar tomando, obviamente, uma tacinha com vocês, espero que estejam todos bem, seguros, em casa, continuem se protegendo, e só para não esquecerem, amanhã a gente tem uma live com a Tite, com a Tite Vidal, falando sobre astrologia. E na quinta-feira, a Bianca vai estrear um outro quadro aqui, nosso, com causa a Rio entrevistando, e o primeiro convidado é ninguém menos, ninguém mais do que Jorge Luke. Dispensa apresentações e provavelmente eu vou estar aqui fazendo algumas perguntas também, tá bom? Então é isso, gente. Um brinde aí para vocês, fiquem bem, um beijo para todos e tchau, tchau!